A greve na Transurbe. Trens pararam a partir das 8h30 da manhã e Metroplan organizou um sistema de emergência. Metroviários estão em greve porque Transurbe não negocia plano de saúde. Investimentos em infraestrutura como saneamento e estradas marcam o último dia de interiorização do governo do estado em Santa Maria. Centenas de pessoas participam de seminários sobre história das missões. Boa tarde. Os metroviários paralisam as atividades e realizam protestos nos trilhos das estações da Transurbe. A promessa do sindicato da categoria quanto ao funcionamento dos trens nos horários de pico foi cumprida pela manhã. Pela manhã, a movimentação na estação Mercado da Transurbe era intensa. Gente com compromisso ao meio-dia teve que sair de casa bem cedo por causa do funcionamento das linhas apenas em horário de pico, das 5h30 às 8h30 da manhã. Eu tenho que falar com o pai dela. Eu quero ir no horário do almoço, mas agora tenho que ir no horário do café para falar com ele. Pelo acordo com o Ministério Público do Trabalho, as linhas da Transurbe também vão funcionar no final do dia, das 5h30 da tarde até as 8h30 da noite. Em meio aos usuários, também tinha quem apoia a paralisação e defende melhoria no serviço da Transurbe. A infraestrutura do trem não melhorou, apesar de ter aumentado o número de passageiros, porque é reenchido. Tem mais passageiros vindo de Novo Hamburgo e vai ampliar mais ainda e não temos o mínimo conforto dentro do trem. Devíamos também paralisar para pleitear melhores condições para os usuários. A greve foi decretada em Assembleia Geral dos Metroviários contra a direção da Transurbe, que não aceitou negociar reajuste do plano de saúde. O principal motivo foi o aumento absurdo aplicado para os trabalhadores do nosso plano de saúde, agora no mês de novembro, de 45%. Quer dizer, nada nesse país subiu isso. Nada, nada, nada. Nós temos que brigar ano após ano para mal e mal ganharmos a inflação, que esse ano foi 6,49%. E o nosso plano de saúde foi reajustado em 45%, ou seja, é tirar dinheiro diretamente do bolso do trabalhador. Metroviários e integrantes do Cepers ocuparam os trilhos por cerca de uma hora. Nós temos informação que a Transurbe não está satisfeita ainda. Ela está posicionando os trens em outras estações para prestar serviço a qualquer momento. Depois, fizeram uma caminhada até a estação rodoviária da Transurbe. Antes das 10 da manhã, terminal vazio e portões fechados. A saída para os usuários foi os ônibus. Eu esperava mais movimento, esperava que fosse estar mais pesado o movimento na rodoviária, mas foi tranquilo, sim. A direção da empresa disse que considera abusiva a decisão de paralisar os serviços porque o motivo apresentado não se encontra sob ingerência da Transurbe. Para o próximo ano, haverá uma nova concorrência da assistência médica de empregados e dependentes. As propostas da concorrência serão recebidas em 15 de janeiro. A estatal também confirmou que pretende garantir saídas dos trens de 15 em 15 minutos com trabalhadores que não aderiram à paralisação e, se necessário, acionar as forças de segurança. Inaugurado o Parque Tecnológico de Santa Maria no último dia da interiorização do governo na cidade, na região central do estado. O governador Tarso Genro e a comitiva também vistoriaram obras de infraestrutura. Saneamento, infraestrutura e tecnologia foram os principais focos da agenda do governo do estado no último dia de interiorização, em Santa Maria. Após participar da abertura da primeira convenção dos gestores da Corsã, Tarso Genro visitou as obras de esgotamento sanitário no bairro Camobi. Ela vai beneficiar em torno de 20 mil a 25 mil habitantes. É uma obra de abrangência de 73 quilômetros. Portanto, ela vai trazer um benefício extremamente importante no que diz respeito ao meio ambiente e à própria questão da qualidade de vida da população dessa região. E os investimentos investidos só nessa obra são 36 milhões. Outro investimento aguardado há décadas pelos santamarienses e que já saiu do papel é a duplicação da ERS 509, principal via de acesso à cidade. O secretário estadual de infraestrutura falou sobre a relevância da obra e esclareceu pontos importantes quanto às licenças necessárias. Licença para a estrada já foi concedida pela FEPAM. A licença para o viaduto, estamos em fase de licença prévia, ainda não tem a licença de instalação porque não foi nem contratada a obra do viaduto ainda. Mas com as técnicas modernas de engenharia de hoje em dia, não haverá problema em relação à obra do viaduto. Tratamos como prioridade e hoje ela está desembaraçada em pleno andamento. Camobi hoje é maior do que 440 municípios do Rio Grande do Sul. O Camobi, que é o maior bairro de Santa Maria, tem 45 mil habitantes. A Universidade Federal lá tem uma base aérea e um aeroporto civil, portanto tem uma dimensão especialíssima. O encerramento das atividades da comitiva do governo ocorreu com a inauguração do Santa Maria Tecnoparque. Alavancar o desenvolvimento e criar um ambiente para transferir tecnologia ao setor produtivo é a proposta do Centro Tecnológico, que vai gerar mais de 400 empregos diretos. Santa Maria é a terceira cidade exportadora de cérebros. Além de exportarmos excelentes cérebros, também temos condição de reter-los. E é isso que a gente quer, reter alguns cérebros para nós, para desenvolver Santa Maria, para nos desenvolver. O Santa Maria Tecnoparque está instalado num espaço de 50 mil metros quadrados e já tem mais de 4 mil de área construída. 11 empresas já foram selecionadas para começar as atividades a partir de 1º de janeiro, mas esse número pode chegar a mais de 50 nos próximos anos. Veja depois do intervalo, 3.500 jovens participam de confraternização do programa RS na Paz do Gigantinho e mais. Seminário Debate Problemas e Futuro de Patrimônio Histórico O da TVE, 1ª edição Apoio Cultural Banrisul Há 85 anos, a sua história é o que move a gente Banrisul, 85 anos, evoluindo sempre com você Uma instituição de ensino de Sapucaia realiza uma competição de robótica para fortalecer o raciocínio dos alunos e estimular a criatividade. A competição reúne equipes de institutos federais de educação. A proposta é seguida à risca pelos alunos. Concentrados, eles constroem os robôs e avaliam a capacidade de desempenho. Os projetos são desenvolvidos em grupos e cada robô é produzido para cumprir uma determinada função. Esse aqui é um robô feito para andar dentro de obstáculo, no labirinto. Ele tem mais ou menos uns seis dias que eu estou montando, construindo e estou quase terminando. Ele tem sensor ultrassônico e sensor infravermelho dos lados e ultrassônico na frente para ele poder captar a distância que tem algum objeto na frente e saber se tem uma parede ou não. E dos lados para saber se tem uma parede nos lados ou não. Que daí ele sabe para qual lado que ele tem que ir, onde tem parede e onde não tem. O projeto é uma competição de sumô. A gente fez um robô para competir com outros grupos, né? O nosso robô tem que empurrar o outro para fora desse ringue que está aqui. Ele tem uma linha branca que a gente consegue detectar com o sensor de baixo aqui e o sensor ultrassônico para localizar o outro robô. Ele vai se posicionar e empurrar o outro para fora, né? Cada aluno integra uma equipe e cada equipe participa de provas nas modalidades de tempo, labirinto e batalha. Para tornar os robôs aptos a realizarem as provas, os alunos precisam desenvolver um conjunto de conhecimento de diversas disciplinas. Foram desenvolvidos projetos em cima de pesquisa de programação de robôs, que envolve toda a lógica de programação, a parte de matemática, a parte de física, o censuramento de robôs, que daí eles conseguem identificar áreas mais úmidas, áreas mais claras, conseguem identificar produtos químicos na região. E o aluno tem que desenvolver toda essa parte lógica de como programar o robô para que ele reconheça isso. Aí isso desenvolve muita habilidade dele de raciocínio do aluno que está envolvido, né? O pensamento lógico, a parte de física, matemática. Natal antecipado para crianças dos territórios da Paz e Porto Alegre. O gigantinho ficou pequeno para a celebração das crianças. Oficinas, apresentações culturais e muitas brincadeiras. É assim que 3.500 crianças e adolescentes que participam dos projetos RS na Paz celebraram o Natal antecipado. Marlon montou palavras com peças feitas com materiais reciclados na oficina da ONG Cataventos. É raro ver assim, darem chance para outras crianças que nunca tenham brinquedo assim, por exemplo, em caveira. É muito bom. Todo esse material aqui é feito com material alternativo. Tampinha de garrafa, pedacinho de EVA, recorte de revista, bolinha de desodorante. Então a gente confecciona jogos para eles aprenderem o lúdico, recuperando o material que iria para o lixo. A festa reuniu os jovens dos territórios da Paz, Restinga, Rubemberta, Lomba do Pinheiro e Santa Tereza. Nesses locais, o programa do governo do estado desenvolve projetos de segurança pública com cidadania. É mais um passo no sentido de conscientizar essa população de que segurança pública não é sinônimo de polícia. Ainda que as polícias sejam fundamentais, sejam imprescindíveis, é fundamental também essa integração de todas as secretarias do estado do Rio Grande do Sul em torno desse conceito de melhoria da condição de vida das pessoas, do exercício pleno de direitos e a partir daí reduzir a vulnerabilidade dessas comunidades à violência. O RS na Paz trabalha prioritariamente com jovens entre 12 e 24 anos, faixa etária em que é possível prevenir o uso e a dependência de drogas e ainda o envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Que a festa natal para eles também seja um horizonte de todas as outras possibilidades que a vida dá para crianças e para o futuro. Aproximadamente 300 pessoas participam de um seminário em São Miguel das Missões que reúne especialistas na relação histórica entre jesuítas e indígenas. O evento celebra uma data importante para o estado. Um dos mais importantes remanescentes da civilização jesuítica Guarani dos Sete Povos das Missões está completando 30 anos como único patrimônio da humanidade no Rio Grande do Sul. O Parque Histórico Nacional das Missões foi reconhecido pela Unesco em 9 de dezembro de 1983 e é gerenciado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Hoje o local recebe cerca de 60 mil pessoas a cada ano. Um número oito vezes maior que a população de São Miguel das Missões. Para celebrar a data, a cidade está promovendo uma série de eventos desde o início do mês. Nesta quinta e sexta-feira acontece o Seminário Internacional Missões Patrimônio da Humanidade realizado pela Prefeitura, IFAM e Secretaria Estadual da Cultura que discute a valorização e preservação da história e turismo local. A questão da arquitetura, da arte, do urbanismo, da arqueologia, da história, da antropologia do ponto de vista dos jesuítas, dos europeus, dos guarani também que é o nosso grande esforço nessa última década de ressaltar a importância e a influência dos guarani nesse processo. E é importante também compartilhar o conhecimento de alguns dos maiores especialistas que estão aqui com as pessoas da região. O primeiro painel do evento abordou o resgate da arqueologia histórica nas missões jesuíticas. O ministrante foi o mestre em História e doutor em Arqueologia pela PUC, Arno Kern que há 30 anos estuda o tema. São duas sociedades em presença, um europeu e um indígena uma com o pé na pré-história e outra com o pé no barroco e essas duas sociedades fazem um acordo entre elas começam a fazer uma síntese cultural e evidentemente isso dá origem a algo novo e é disso que eu tenho orgulho. Eu não me considero europeu nem bem brasileiro, eu me considero missioneiro e esse ser missioneiro tem uma identidade própria. Não sou um gaúcho como outro qualquer, nem um brasileiro como outro qualquer. Então, na verdade, eu me sinto missioneiro, me sinto algo diferente e não sou guarani e também não sou um europeu típico mais. Então, a gente adquire novas identidades ao longo da história graças a essas sínteses culturais que ocorrem entre a sociedade. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos na segunda-feira, ao meio de 30. Até lá! Até lá!